Olá, meu nome é Luiz Felipe, eu tenho 23 anos, trabalho com direção de arte e estudo design de interface. Bom, o jornal hoje está morrendo por várias razões. O seu iPhone, o seu laptop, o seu tablet, eles são muito mais práticos do que você pegar o correio brasileiro no domingo e começar a ler. Os leitores não estão dispostos a pagar para a notícia de ontem e os anunciantes seguem os leitores. E no final de tudo isso, a gente ainda tem que pensar no meio ambiente, a gente tem que poupar as árvores. E aí a gente pergunta, né? Tipo, alguma coisa pode salvar o jornal? Bom, existem vários cenários sobre o futuro dos jornais e algumas soluções que o pessoal pensa. Uma delas é que eles dizem que ele deve ser grátis. A outra é em formato tabloide ou menor, talvez o A4, né? Dizem que eles podem ser locais, dirigidos pelas comunidades e tudo. Ou então por nicho. Geralmente um exemplo é direcionar para o setor empresarial. Só que aí ele não é grátis, né? Ele custa caro. E uma das outras formas também é voltada à opinião. Você pega menos fatos, coloca mais interpretações. E a gente prefere ler o jornal no café da manhã, porque tipo, a gente sai, sai para trabalhar, a gente escuta a rádio no carro, chega no trabalho, a gente tem que ler um monte de e-mail e de noite a gente está cansado e liga a TV, sei lá. Bom, eu vou contar a história. Minha palestra inteira é a história desse cara. Ele é um arquiteto polonês e ele decidiu começar a fazer design. Há uns 20 anos, mais ou menos, teve uma editora sueca chamada Bonnie. E ela começou a publicar vários jornais nos blocos soviéticos, na Europa oriental e central. E uma coisa que ele percebeu é que não existia cultura visual. Os jornais, eles não tinham um orçamento muito grande para as artes gráficas. Em muitos lugares não tinha diretor de arte. Então, era uma coisa meio bagunçada, assim. Esse cara, o Jacek, não sei como é que fala o nome dele. Se alguém souber, pode falar aí. Ele decidiu virar diretor de arte para essa empresa. E aí, ele começou a pensar e redesenhar os jornais. Uma vez, a avó dele pegou e perguntou, enquanto ele tinha largado a arquitetura, a avó dele pegou e perguntou, o que você vai fazer da vida, menino? Aí ele falou, pô, vou desenhar jornal, vou ser designer de jornal. E aí, a avó dele pegou e falou, pô, mas, pô, não tem nada para você desenhar lá. É um monte de letra chata e sem graça. E aí, quando ele começou a fazer isso, ele parou e pensou, pô, é mesmo. Isso acabou deixando ele meio frustrado e tudo. E aí, um dia, ele fez uma viagem para Londres, né? E conheceu o Cirque de Soler. E aí, ele teve uma revelação, assim mesmo. E parou e pensou, pô, os caras conseguem pegar um ramo do entretenimento tão manjado e sem graça e transformam a parada num nível mais alto de arte performática que existe hoje no mundo. Aí, ele parou e pensou, pô, vou fazer isso com os jornais, então. E ele fez, de fato. Ele começou a entender o jornal como uma peça única. Ele começou a ver que os leitores, eles se interessavam primeiro por aquilo que atraía eles. Então, ele começou a fazer posters. A capa do jornal era o que trazia os leitores, é o que fazia conexão com eles. Então, ele não pensava, tipo, em, ah, vou falar sobre cooperação, vou falar sobre espírito de equipe, essas coisas. Não, ele era bem egoísta mesmo, como diretor de arte. E ele procurava trazer isso nas capas, né? Era uma visão dele, assim. E com algum tempo depois, assim, um ano, mais ou menos, começou a aparecer resultados. Na Polônia, o jornal dele foi eleito três vezes seguidas como a melhor capa. Então, foram três anos, né? E aí, você para, pensa, olha, cara, que foda, né? Tipo, podia ter isso aqui no Brasil, né? Ia ser legal. E aí, a gente para, pensa, pô, mas como é que ele faz isso? Ele tratava o jornal como uma composição mesmo. Assim como a música tem os altos e baixos, ele projetava a experiência do usuário. E qual que é a experiência de um leitor de jornal? É o folhear das páginas. Então, ele entendia que, para tudo isso acontecer... É... Calma aí. Aí, esse é o slide. Desculpa passar rápido, porque eu, tipo, falei muito. Enfim. Então, ele começou a tratar as páginas, as duas páginas, como uma só, porque é assim que as pessoas entendem o todo. Então, as notícias eram todas relacionadas, né? E ele acabou ganhando mais prêmios ainda. Teve uma... Na Espanha, acontece a maior competição de infográficos. E com esse infográfico aqui, ele ganhou vários prêmios. Isso foram durante uns dois, três anos. Isso é só um exemplo só. Então, depois desses três anos, descobriram... Ele foi eleito o melhor jornal do mundo, com um design mais consistente e tudo. E aí, de novo, isso na Europa Oriental. Um lugar... O lugar onde ele trabalhava não tinha muito recurso, a equipe dele era sem experiência. E ele parou para pensar, pô, eu posso mudar isso, né? Aí, você pergunta, isso não é incrível? Não. A circulação naquela área de jornais aumentou, durante esses três anos, aumentou de 11% para 29%. Na Polônia, a mesma coisa, de 13% para 35%. Aqui tem um gráfico que fala da estagnação dos jornais, e depois de um ano do redesign, ela aumentando. Só que o grande acerto do cara foi na Bulgária. Ele conseguiu aumentar a circulação em 100%. Isso, sim, é incrível, o que ele fala. Aí, você pergunta, foi o design que fez isso? Não, não sozinho. O design, ele é apenas uma parte do processo, ele é uma ferramenta. Para você conseguir fazer isso, ele pegou uma regra da arquitetura, que é função e forma, e traduziu em conteúdo e design. Conteúdo é, tipo, você para e pensa, tudo o que vai ser exposto, você não pensa mais naquela coisa, tipo, de... a opinião dos editores, ou então, aqueles assuntos manjados, tipo política, que só fala disso e tal. E aí, ele colocou uma estratégia. Ele perguntou, por que a gente faz isso? Qual que é o objetivo? Eles ajustavam o conteúdo e mais ou menos dois meses, eles começaram o redesign. E qual que é a lição que a gente pode tirar disso? O design, ele pode mudar o produto, sua rotina de trabalho, pode mudar a sua empresa como um todo, inclusive você, pode mudar você. E quem é que são os responsáveis por essas mudanças? Os designers. Daí o poder é os designers. E a segunda, talvez, meio clichê, mas tão importante quanto é, você pode estar numa empresa chata, no setor sem graça, mas se você tem visão, inspiração e determinação, você consegue fazer um bom trabalho. É isso aí, obrigado. Obrigada. Obrigada. Aplausos Obrigada. Aplausos Amém.